Bom dia, gente. Eu tô com a Magali no colo porque eu desci com elas pra passear e aí a gente encontrou alguns petes. E aí eu tenho que pegar ela no colo, tá? Porque ela vai em cima dos outros cachorros. A Mônica não. A Mônica é super tranquila. A Mônica, ela é dócil. Agora, essa Magali, a Mag é terrível. Ela é impulsiva. Ela é valente. Ela voa mesmo em cima, viu? Ela vai em cima, não importa o tamanho do cachorro. E olha que eu já arrumei três adestradores. Nenhum conseguiu domar essa criatura. Eu falo que ela é a minha pitbull de seis quilos. A bichinha é terrível, viu? Ô bichinha danada, essa veio de encomenda na minha vida, viu? Porque eu vou te contar, viu? Não é trem de gente, não. A bichinha é impossível. Ela é danada. Danada, danada, danada mesmo. Temperamental. Essa é a minha Mag. A Bichinha é impossível. Obrigado.